Declaro aberta essa sessão. É um prazer muito grande para todos nós poder receber a embaixadora Maria de Luz Pintacil, sem dúvida, uma das mulheres, uma das mentes mais privilegiadas da Europa, uma mulher que está, por assim dizer, no epicentro do debate contemporâneo e cuja biografia é realmente notável e que foi uma das primeiras mulheres do nosso mundo civilizatório, do mundo do Ocidente, que ocupou um posto de primeiro-ministro, o que demonstra a sua extraordinária vocação política e também como Portugal estava pronta para poder homenagear e reconhecer seus extraordinários méritos. A Academia Brasileira de Letras tem a alegria de convidar o acadêmico Cândido Mendes de Almeida para dizer, representar nosso pensamento em relação à sua obra. Por favor. Senhora Presidente, Inédita Pinhon, Senhora Embaixadora, Maria de Luz Pintacil, Senhora Presidente, para quem servia aquelas cozinhas gigantescas do convento de Alcobar? Ou para ficarmos com os surrealistas que raça de ogres habitava Portugal no século XVI? Para quem iam aquelas vitualhas? E o que era, na verdade, se olharmos ali ao lado de Alcobar? Se formos até a batalha e vermos a maneira pela qual se constroem as capelas imperfeitas, se vê a nostalgia da infinitude permanentemente em recomeço. A arquitetura do intangível começado neste surto da batalha. O vosso Portugal, Senhora Primeiro-Ministro, o vosso Portugal, que é um vulcão caprichoso, borbotou nos XVI, explode de novo agora, depois da Revolução dos Cravos, e vai a esta sua extraordinária exemplaridade. Ainda este ano, Senhora Primeiro-Ministro, fui lá embaixo, fui até o Cabo São Vicente, e procurei a grande rosa dos ventos, que está ali ainda como a última marca do Infante de Sagres a montar ou a marcar o que seria este grande salto na imensidão ali do oceano. Mas vi, sobretudo, naquela rótula quase que esmaecida e marcada já pela grama, eu vi, sobretudo, a fascinação, presidente, com a exemplaridade de Portugal hoje. Essa que mais perto de nós vai a Eduardo Lourenço, vai a Agostina Bessa Luiz, vai a José Saramago. Mas, indo à família maior aqui à vossa volta, nos deixa algo que eu quero não corrigir a presidente, mas, ao contrário, refletir a evidência dos fatos na sua, volto a dizer, exemplaridade. No mundo da latinidade, só quem chegou contemporaneamente à função de primeiro-ministro foi uma portuguesa Maria de Lourdes Quintacil. Talvez tenhamos Dona Glaciela daqui a dois anos aqui embaixo no prato, mas, entre uma perspectiva e outra, quem tem de fato? esta fantástica exemplaridade, esta vem de Portugal. E por que, presidente, esta marca de quem estamos recebendo aqui? Primeiro, evidentemente, o feminismo. Mas, é um feminismo que se preocupa com a política social. É um feminismo que começou trabalhando profundamente a estrutura das relações de emprego para estudando o que era a mulher e o salário em Portugal, nos dar essa visão realista de uma combatente marcada pelo realismo das suas formulações. e, dentro dela, presidente, com outra marca. Nós não estamos diante de um feminismo só, me permita o ambicismo, mas estamos diante de alguém que começou como? Começou como membro da comissão de energia nuclear no seu país. E, ao lado disso, e aí que chegamos quase a uma conspiração de geração. Eu quero falar da católica Maria de Lourdes Tinta Silva. E, dentro disso, quem viveu o MIEC, nós todos com aquelas sílabas da época ainda da ação católica, continuando pela Pacta Romana e, ali, vivendo junto a mensagem de um Ramon Sugrenes de France, aí, Maria de Lourdes, trabalhando a visão profunda e rica das mulheres cristãs e, mais uma vez, para mostrar esse gatilho da inquietação permanente em cada uma das seteiras pelas quais visaríamos a rótula de Sagres, ela também aceita ser presidente da Comissão Nacional dos Problemas da Ética da Vida, a área da jugular de outra preocupação dentro desse caminho. A feminista, a intelectual confissional e, sobretudo, a grande perspectiva do mundo maior do nosso tempo, a grande internacionalista Maria de Lourdes Pintacilbo aqui presente. Ela vive de uma geração em que Portugal deu as costas ao Brasil. Portugal voltou-se e, criativamente, primeiro, deixando de lado o sonho talvez já superado do que fosse a conquista da Atlântica, ela, com toda a sua geração, criativamente, encontrou o enlace europeu. E o enlace europeu para exatamente ir mais adiante, eu diria, o enlace internacional. Porque aqui está uma membro do Parlamento Europeu. Aqui está, ao lado disso, quem, embaixadora na Unesco, membro do seu Conselho Executivo, ali viveu este, mais para além da Tadropana Europeia, que representou este grande Brasil. E, viu, a Tadropana Europeu. Agora em Macau, pudemos ver que um dos seus grandes centros, o centro desta universidade tão mal conhecida no Brasil, está ali em Macau como uma das áreas presentes da formulação das novas tecnologias. Macau hoje tem algo a dizer em matéria deste pulo à frente, porque num certo momento, de ao lado de Maastricht e ao lado de Tóquio, Macau se transformou numa outra pata desta universidade das Nações Unidas, ou de apresenta, se não fosse agora Maria de Luz, que está nação. A Organização Internacional de Estudos de Desenvolvimento. Maria de Luz Tintacilgo, vivendo dentro das Nações Unidas, a agência de desenvolvimento universitária mais importante para reencontrar este pacto com as periferias. Angustiada, senhora, de todas as nossas grandes inquietações, porque aí é que temos, tendes com esta casa, esta espécie de coleguismo prospectivo. Vamos aos nomes dos seus livros. Os nomes dos seus livros como católica, como internacionalista e, essencialmente, dentro desse trabalho, como feminista ao mesmo tempo. E o que é que vemos? Como católica, encontramos imaginar a Igreja. Se formos para o feminismo, encontramos le nouveau feminisme. E se formos para a grande preocupação com esse nosso tempo, onde tanto Amadou Mokhtar quanto, essencialmente, Federico Maior, viram no seu trabalho esta possibilidade de condensar o que há de mais rico e seminal nesse trabalho internacional, na sua atuação no Comitê de Estar da União Europeia. Depois da mudança, para a mudança, e eu volto, e eu volto ao nosso Cabo São Vicente, porque ali se encontra um pouco esta marca da grande perspectiva que nos enlaça a este Brasil do seu feminismo. No passado, tivemos uma aberta-luz, mas no presente tivemos uma Jacqueline Titangui, uma Marina Bandeira. Espero que Dona Rosisca esteja à nossa volta aqui. Mas o que eu quero, sobretudo, salientar é que, ao lado delas, por um encantamento que é galego, por uma premonição que é brasileira, por uma sedução que é carioca, a presidência da Academia Brasileira de Letras, Nélida Pinhon. O que quero, sobretudo, marcar dentro deste envoutonó, permita-me o primeiro galicismo. É o quanto, voltando ao Cabo, este sulco, este sulco de um querer comum, que é a marca do vosso último livro, nos deixa a todos dentro desta solidariedade. A solidariedade de quem canta e cata o vento dentro dele, sabendo o que se constrói à sua volta, não só numa Unesco, que é o Parlamento dos Homens, mas, sobretudo, daquilo que é pelo vosso cantar, pela vossa instigação, pela vossa curiosidade corrosiva, a construção do humanismo do nosso povo. Sente bem-vindo a esta casa. Muito obrigada por esse belo discurso por assistir de apresentação, representando o pensamento da Academia Brasileira de Letras. Eu gostaria de registrar as presenças muito especiais do doutor Carlos Paz, consul-geral de Portugal, no Rio de Janeiro, e do doutor Antônio Gomes da Costa, presidente do Real Gabinete Português de Leitura. Os dois aqui estão para serem agraciados com a medalha centenário que a Academia Brasileira de Letras determinou oferecer. E aqui também vão receber, em nome da mesma academia, uma medalha que deverá ser entregue, as medalhas que deverão ser entregues ao doutor Jorge Sampaio, presidente de Portugal, ao engenheiro Antônio Guterres, primeiro-ministro de Portugal, ao embaixador Pedro Ribeiro Menezes, ao doutor Mário Soares, que é ex-presidente da República Portuguesa e que aqui esteve, quando das comemorações do primeiro centenário, representando a Academia das Ciências de Lisboa. E também a medalha centenário irá para o presidente da Academia das Ciências de Letras e Letras de Portugal, e também ao jornalista José Carlos Vasconcelos. Antes de passarmos para a cerimônia, gostaríamos muitíssimo que o acadêmico Candi Mendes de Almeida oferecesse à nossa querida, admirável ministra Maria de Luz Pintacilgo, a medalha Machado de Assis, que a Academia Brasileira oferece, que é a nossa mais alta comenda. Por favor. Por favor. Queremos entregar a medalha centenário ao cônsul-geral doutor Carlos Paes. E também queremos entregar a medalha centenário ao doutor Antônio Gomes da Costa, que é o presidente do Real Gabinete de Letras. Essa oportunidade é oferecer a medalha centenário à nossa querida acadêmica Lígia Fagundes Teles, que aqui não esteve quando elas foram entregues aos senhores acadêmicos. Por favor. A medalha centenária é o acadêmico Sábato Magaldi. Então, agora com a palavra, a embaixadora Maria de Luz de Pintacil, que vai nos falar sobre a globalização e a nova dimensão da cidadania. Sra. Presidente da Academia Brasileira de Letras, escritora Nélida Pinhon, queríssimo académico professor Cândido Mendes, companheiro de lutas e discussões e propósitos, que rememorou aqui o Sr. Secretário-Geral da Academia, os senhores académicos, minhas senhoras e meus senhores. Foi para mim uma comovida surpresa ser convidada pela grande escritora que preside a Academia Brasileira de Letras para tomar a palavra neste lugar consagrado e que consagra o saber e o reconhecimento da experiência refletida. Muito generosamente, o professor Cândido Mendes olhou para alguns aspectos do meu passado. Eu só lhe poderia responder que, desde a primeira vez que vim ao Brasil, e foi recente, devo dizer, não foi? Há muitos anos. Senti claramente que nós, portugueses, não andámos só pelas quatro partidas do mundo, mas recebemos desse mundo e, em particular, deste extraordinário país que é o Brasil, recebemos alguma coisa que nos fez, nos faz e nos continua a moldar para um futuro desconhecido. E foi só, nessa primeira viagem, e que se tem repetido de cada vez, foi só aí que eu percebi o que o escritor Miguel Torga diz num dos seus diários, só se é verdadeiramente português quando se conhece o Brasil. E eu penso que, hoje, ao aceitar reconhecida esta medalha e esta condecoração, se assim posso dizer, eu estou apenas a sentir e a dizer muito humildemente, ah, de facto, agora já sou verdadeiramente portuguesa, porque sou parte também deste Brasil. E, por isso, muito obrigada, Sra. Presidente, muito obrigada, Sras. Académica. E não me errou o Sr. Professor Cândido Mendes ao falar no meu empenho na caminhada das mulheres ao longo deste século. Por isso, tenho que dizer que me apraz muito especialmente dizer as palavras que alinhasei sobre a sua presidência, a escritora Nélida Pinhon, cuja passagem recente em Portugal para a edição em Portugal da República dos Sonhos foi um momento alto da vida cultural portuguesa e é que tive o gosto de estar presente. Aproveito para dizer que é preciso uma ação muito intensa para que os livros portugueses e brasileiros circulem mais entre as duas margens do Atlântico e circulem livremente, já que os nossos corações e muitas das nossas realizações circulam dessa maneira. Tenho encontrado, por gente, muito simples, pelo país fora, por Portugal, que é pequenino comparado com o Brasil, mas tenho encontrado gente que me diz, mas Sra. Engenheira, gente, vi as telenovelas, são tão bonitas, porque é que a gente não tem os livros dos brasileiros. E é um apelo que deixo a esta Academia na ação conjunta que é necessária para que a circulação dos livros seja verdadeiramente circulação do saber e da aspiração e do sonho. Não esqueço, Sra. Presidente, que entre as suas obras a República dos Sonhos tem um lugar cimeiro. O que dizer, então, hoje, neste comércio do espírito que nos convoca aqui? O que as minhas palavras não vão conseguir suprimir, vou pedir emprestado àquele que considero ser o maior de todos os portugueses, ou que devia ter falado em todas as academias do mundo se não tivesse ficado retido, alguros, num modesto escritório na Rua dos Douradores, em Lisboa? São, de facto, do Fernando Pessoa, no heterónimo filósofo Bernardo Soares, no livro do Desassossego, as seguintes palavras. Para dar relevo aos meus sonhos, preciso conhecer como é que as paisagens reais e as personagens da vida nos aparecem relevadas. Porque a visão do sonhador não é como a visão do que vê as coisas. No sonho não há o assentar da vista sobre o importante e o inimportante de um objeto que há na realidade. Só o que é importante é o que o sonhador vê. Minhas senhoras e meus senhores, seja este o nosso mote, hoje, só o que é importante é o que o sonhador vê. Cabe-me falar-vos de globalização e novas dimensões da cidadania. No primeiro tempo, farei uma reflexão. Continuam a realizar-se numerosas cimeiras no mundo. Nos últimos meses, quatro, cinco meses, discutiram os chefes de governo dos países mais ricos a economia globalizada, no célebre G8. Discutiram também os chefes de governo a biodiversidade do planeta, no Rio Mais Cinco, como Assembleia Extraordinária das Nações Unidas. Discutiram, há poucos dias, os chefes de toda a América Latina, o futuro do espaço real e simbólico ibero-americano, em conjunto com os dois países ibéricos. Enquanto se prepara um grande evento em que outro, no princípio do mês de dezembro, face a esses rituais de grande expansão mediática, é imperativo perguntar. E o que pensam os povos? Se canais existem para que as cimeiras sejam encontros não só de homens singulares, mas também sejam confrontos, diálogos, convergências, de bondades coletivas. Se se trata de cimeiras e se o poder vem do povo em quem reside a soberania, onde se esconde nos debates e nas decisões dos chefes de governo e do Estado o autêntico crer comum, como vê continuo fiel às minhas expressões de há muitos anos atrás, o autêntico crer comum de cada povo, de cada Estado. Ao colocar estas interrogações, estou a equacionar o fundamento dos problemas que estruturam a minha intervenção hoje e permitam que concretize do lugar geográfico e político onde normalmente vivo e trabalho esta interrogação. em junho, e preparada por mais de um ano de reuniões semanais dos representantes dos governos dos 15 Estados-membros da União Europeia, teve lugar a Cimeira de Amsterdão que devia atualizar o Tratado da União. Não vou entrar nos detalhes, porque são infinitamente maçadores. Paralelamente a esse trabalho dos governos, gerou-se uma grande motivação de áreas significativas da sociedade civil de todos os países para que a uma Europa essencialmente económica e monetária e cuja construção está a chegar ao seu termo, vence a acrescentar-se uma Europa dos direitos cívicos e sociais capaz de assegurar o que o Comitê de Ságe, a que presidi, propusera como uma refundação da União Europeia, mais coesa na sua identidade e assim mais aberta ao vasto muro. E os cidadãos europeus permitam que o Bolo Conte sabem o que querem. Verifiquei de Alcintia, Atenas, de Madrid, a Birmingham, de Bonn, a Lisboa, a total unanimidade de organizações não-governamentais, de cientistas, de académicos sobre uma Europa que se estruture sobre a cidadania plena de todos os que nela residem. Manifestaram-se também, sem ambiguidade, dois grupos científicos transeuropeus. Em Amsterdão, no que ficou a chamar-se de Fonação da Qualidade Social na Europa, os cientistas sociais reclamaram, numa declaração vigorosa e numa encenação comovente de parágrafos lidos nas múltiplas línguas daquele continente, uma Europa com qualidade social, em que os cidadãos sejam capazes de participar na vida social e económica das suas comunidades e chamados a fazê-lo em condições que aumentem o seu bem-estar, o seu potencial individual e o bem-estar das comunidades a que pertencem. Mesmo na véspera da Cimeira de Amsterdão, foi a vez de 300 economistas europeus proporem uma política alternativa na Europa, salientando não só a importância das políticas sociais enquanto tais, mas a urgência de ser tomada em linha de conta o fator social e interno à própria economia, denunciando a visão estreita da estabilidade económica que liga a economia unicamente aos preços. Afirmaram então e cito que o crescimento, o emprego, os salários, a proteção social e o ambiente são também componentes primordiais da economia. Muito pouco destas preocupações e deste elan refundador se repercutiu na Cimeira de Amsterdão. Alguma cosmética relativa ao emprego e à carta dos direitos sociais dos trabalhadores foi o que restou desse querer comum dos europeus que testemunhei em salas com centenas de europeus das 15 nacionalidades. É neste contexto e vibrando ainda das interrogações que ele põe bem como do esforço imaginativo que requer que me permito abordar a globalização e as novas dimensões da cidadania. Sei que é este um tema que faz parte da linguagem e da intervenção política em múltiplos lugares do mundo e de forma intensa nesta realidade fora de todas as escalas que é o Brasil. Mas estimula-me a expor alguns fragmentos do pensamento sobre estes fenómenos uma outra reflexão de Bernardo Soares. Qualquer coisa conforme se considera é um assombro ou um estorvo um tudo ou um nada um caminho ou uma preocupação. Considerá-la de cada vez de um modo diferente é renová-la multiplicá-la por si mesmo. De situações que podemos pôr em paralelo de que podemos distrair eventualmente dados comuns mas que são na sua essência fenómenos normais e não ainda fenómenos de globalização. Tampouco é a globalização um efeito cumulativo de decisões internacionais. O plano internacional contende o que vai do local ao nacional ou regional até à concertação mundial. Dessas decisões internacionais têm vindo a constituir o quadro do direito internacional podem extrair-se ideias e práticas com influência no mundo inteiro mas apesar disso não são ainda a globalização. Quais serão então os contornos da globalização? A meu ver só podemos falar de globalização quando nos referimos à existência de factos fenómenos modos de funcionar que não se reportam ao quadro de categorias geopolíticas existentes mas que criam uma situação própria cujo lófus é desde logo planetário. E são três aspectos dessa globalização que vou referir. Ela manifesta-se num primeiro olhar naquilo a que chamo a revolta da natureza. A história fizera-se sempre no postulado de que a natureza se renovava e pronuncia o que era necessário à vida e à atividade humanas. A natureza era um contexto da história algo que estava lá fora de nós e dos sonhos prometeu que guiavam a humanidade. Regras milenárias não escritas guiavam a atividade agrícola florestal e piscatória assegurando o respeito pela riqueza da natureza e a certeza de que aí residia a fonte de sustento dos humanos. reinava a harmonia entre os homens e a natureza só perturbada por catástrofes naturais que os homens temiam mas que não sabiam ser responsáveis. É certo que essa harmonia não era inocente. Fairava em todas as civilizações o pressuposto de que a natureza servia aos homens e a estes cabia dominá-la. Com o começo da sociedade mercantil começou um processo de criar riqueza com novas formas do domínio sobre a natureza. Este domínio introduzindo uma relação qualitativa diferente entre os homens e a natureza faz-se um ritmo lento e as zonas próprias do planeta muitas vezes descobertas da lógica colonialista dos séculos 16, 17 e 18. A reivindica responsabilidade e permitem-se-lhe pela prática dos 16 e 17. Dos 18 já não é connosco. Nos últimos 150 anos dá-se, porém, uma transformação radical. Em primeiro lugar, a industrialização passa a ver a natureza como jazigo inesgotável de matérias-primas. A natureza não é mais um contexto para a história e ponto pacífica de sustentos. Transforma-se em coisa que vai ser explorada pela industrialização. A urbanização, segundo o aspecto, acentua esse domínio sobre a natureza que os homens supõem não ter querer próprio. A cidade alarga-se, cobre o espaço que era da natureza, muitas vezes dos seus melhores terrenos. De modo a tornar a cidade viável para os transportes modernos, cobrem-se de cimento pequenos cursos de água, já de si sujeitos a uma alternância cauda ao máximo e de seca. Em períodos de grande poluviosidade, refiro isto que aconteceu na semana passada em Portugal, a chuva não encontra terra em que se beber, só encontra cimento, alegando então a cidade. A urbanização cria também uma massa de desperdícios que tornam à natureza um vasto cemitério de coisas. Um terceiro fator reforça os efeitos da industrialização e da urbanização. A população mundial, em 1930, pouco depois da independência do Brasil, é calculada em cerca de um bilhão de pessoas. Um século mais tarde, em 1930, tinha duplicado 2 bilhões de pessoas. 70 anos depois, no ano 2000, que é amanhã, esta população terá triplicado, atingindo os 6 bilhões de pessoas. embora o crescimento esteja desacelerando, houve um ponto de transição que se situa a algures entre 1965 e 1970, o momento mantém-se com cerca de mais 88 milhões de pessoas por ano. O que equivale, e acho importante referir-lo aqui, o que equivale a uma América Latina em cada 5 anos? Em 2050, ou nas duas últimas décadas perto desta data, ter-se-ão acrescentado aos 6 bilhões de hoje um total de 4 bilhões e 100 milhões que era a dimensão da população mundial do ontem de 1975. Escassos 20 anos. Como só 1% deste crescimento se situará no hemisfério norte, isso significa que sobre a natureza já martirizada do hemisfério sul se vai abater um peso de incalculáveis proporções. Estes 3 fenómenos em si mesmos e nas suas interações transformam assim a natureza numa parte integrante da sociedade e da história. Não há hoje dúvida que a maior parte dos factos a que assistimos são irreversíveis. Não é só a experiência vivida que o diz quando mesmo ao longo da nossa vida da minha que já vai longa pudemos ver desaparecer as terras de cultivo perto da nossa cidade ou as florestas a que íamos passear na nossa juventude. Hoje não é só essa experiência empírica é a própria física pela voz entre outros do prémio Nobel Ilia Prigogine que nos vem dizer que o lavo azia da nossa adolescência está definitivamente enterrado. Não é verdade que nada se cria nem se perde. Não é verdade. As perdas dos fenómenos físicos químicos biológicos não têm retorno. quando muitos estarão fugindo sob forma de energia dissipativa para qualquer buraco negro do universo. Não é possível por isso hoje elaborar qualquer política econômica ou social sem ter em linha de conta esta nova realidade. Deve determinar a localização de autostradas e caminhos de ferro conduzir à escolha preferencial dos meios de transporte por condições de implantação e de funcionamento à indústria intervir na regulamentação do espaço urbano. A revolta da natureza politiza hoje de forma explícita todas as escolhas técnicas e obriga a pôr limites concretos ao domínio dos homens sobre a natureza. É que a revolta da natureza não se manifesta só no lugar. O ar na sua vagabundagem exterior aos países e aos continentes transporta como já sabíamos com Chernobyl radioatividade para zonas a milhares de quilómetros de distância. Inunda de gases tóxicos todo o sudeste asiático com os incêndios das florestas da Imunésia ou de Sarawak a província da Malásia ao norte da ilha de Borneo. Cobre países inteiros com os gases tóxicos especialmente anidride carbónico que resultam dos combustíveis fósseis usados nos transportes na vida doméstica e na indústria. A água quer dos rios quer dos oceanos perdeu a sua magia de frescura e pureza. Por exemplo a Bélgica não tem uma única nascente não poluída. Os nitratos dos adubos poluíram toda a água do que é realmente como dizia Brelli os oceanos estão seguindo a mesma rota. Na margem europeia do Atlântico a situação é desastrosa. Um estudo feito há poucos anos na Inglaterra e na França mostrou que a costa do sudoeste da Inglaterra e toda a costa a norte e a sul de Bordeaux contém na plataforma continental imediatamente a seguir à costa no seu fundo contém cerca de 2 mil objetos de plástico de material não degradável por metro quadrado isto é começa a destruição gradual da flora e da fauna dos oceanos. A terra essa é atingida por setas por inundações que tornam as condições de sustento dos humanos cada vez mais problemáticas. A esta revolta da natureza emprestaram voz no fim dos anos setenta e nos anos setenta os ecologistas e a sua causa foi parecida pessoalmente olhada como a de um cunhado de idealistas. Hoje já não é uma causa só dessa gente jovem e querendo a vida em todas as suas formas. Hoje é a base mesma da cidadania que é convocada para fazer face ao que se pode converter na impossibilidade de vida humana no planeta. E quem além dos políticos aqui, além uma outra pessoa mais entusiasmada pela necessidade de salvar o planeta está convocando esta cidadania? Pois bem, é para espanto de muitos o Banco Mundial que no seu relatório deste ano constata começa a emergir a preocupação de que só uma enorme catástrofe ecológica será capaz de incitar os países a uma ação concertada. Foi uma citação do Banco. Cabe por isso aos cidadãos relembrar alguns princípios da ética governativa. Em primeiro lugar, esta coisa muito simples, nem tudo o que é científica e tecnicamente possível é aceitável humana e socialmente. Estamos de facto numa civilização que inclui os limites como condição da existência humana. Esses limites não vêm só do exterior para dentro de nós. Também as ciências psicoanalíticas nos dizem que o homem é quando encontra o seu limite interior. E é esse limite que lhe dita a palavra o gesto e a ação. Se os fenómenos são irreversíveis a penalização não chega para destruir os seus efeitos. É na origem e isto convém lembrar aos governantes que importa estancar os fatores que tornarão o planeta inabitável. E aqui se mostra a incoerência do princípio vigente o poluidor paga ou a total imoralidade da proposta americana para a próxima conferência de filhoto que a Casa Branca enunciou quando pretende abrir mundialmente o mercado de licenças de poluição. Duas palavras só sobre estes dois mecanismos. O princípio do poluidor paga em vigor por exemplo na União Europeia é um retrato de uma visão de muito curto prazo que transporta ainda a ilusão de que há danos reparáveis. Há sem dúvida indemnizações imediatas que devem ser exigidas e pagas sem demora. Mas a maior parte dos efeitos da poluição são difusos difíceis de provar atravessam fronteiras. Esse princípio por isso não é senão uma tentativa de adequação ao tempo presente de conceitos obsoletos sobre o próprio processo projetivo. E temos muitos exemplos por exemplo na Europa é o próprio Reno. O Reno estará eventualmente aquilo que foi dentro de 100 anos. E os próprios cientistas que nele trabalham dizem isto com uma grande reticência porque não acreditam profundamente visceralmente no trabalho científico que estão fazendo a esse respeito. Mas é mais grave o princípio proposto pela Casa Branca do mercado de licenças de poluição. Esse é inaceitável a todos os títulos tanto morais como económicos. consiste essencialmente nisto considerando que a obrigatoriedade de descer o teto das emissões de gases fluentes em particular o anidrido carbónico para o nível a que estavam em 1990 decisão que foi tomada aqui nesta cidade em 1992 considerando que isso teria consequências nocivas para a economia americana e por arrastamento para a economia mundial os Estados Unidos propõem que os níveis de poluição sejam objeto de compra e venda no mercado mundial. Os países em que por inexistência de capital suficiente ou por a existência de mão de obra barata qualquer empreendimento industrial não teria as mesmas consequências que nos Estados Unidos teriam a possibilidade de vender o seu direito de ter uma fábrica que vai poluir necessariamente aos países industrializados permitindo assim que esses países industrializados em particular dos Estados Unidos continuassem o seu caminho e que entrassem dólares nos países em desenvolvimento. Já felizmente tanto o Japão como a União Europeia reagiram a esta proposta mas nada nos indica que ela não será posta na mesa e que não será discutida. Aprovada penso que não puderá ser ou então teríamos de pensar que o planeta tem que ficar todo louco de repente é que os próprios pressupostos deste raciocínio equivalem a uma verdadeira declaração de guerra que os países pobres com a sua população a aumentar sem resposta para as necessidades básicas porque não têm crescimento económico continuem próprios enquanto a nós asseguraremos no bem-estar e no consumo crescente a economia do mundo mas a quem serve a economia mundial só aos países industrializados não me admiraria senhoras e senhores se a revolta da natureza fosse a antecipação da revolta de todos os pobres do mundo e não tenho dúvida que a cidadania do nosso tempo passa por aqui ficou explícito que a revolta da natureza tem ligação evidente com o segundo elemento da globalização o começo do que chamo uma terceira revolução industrial tendo sido a segunda a que foi introduzida pela robotização e pela informática entendamos-nos bem o que está em causa na globalização não é a indústria em si a produção dos bens necessários e constituindo uma mais-valia em relação aos bens de que partimos o que está em causa é o reconhecimento da existência de uma nova equação industrial que resulta da transformação do processo produtivo conhecemos bem que tal equação hoje é especialmente fragmentada de tal modo que entre a decisão de produzir e o produto final se atravessam países e continentes apenas um exemplo numa indústria de muito pequena complexidade uma empresa de confecção de vestuário feminino tem a sua sede em Grenoble na França o design vem da Itália a produção dos tecidos e controle da sua qualidade tem lugar na China a manufatura em Hong Kong e na Tailândia o acabamento do produto final nas Filipinas o marketing volta a ser feito na sede em Grenoble a complexidade desta fragmentação fala por si própria não são já suficientes as categorias tradicionais de gestão industrial nem um só país pode resolver por si só a equação da produção na própria equação mudaram de escala e assim necessariamente de natureza as suas componentes fundamentais carregando cada uma seu peso de globalização e tornando a produção de um fenómeno tão marcado pela globalização que há que encará-lo como um modo novo da produção a montante continuamos evidentemente a encontrar o capital investido ou a investir mas a modificação profunda que o capital manifesta e tenho a oportunidade de viver estes dias não só como espectadora mas como a ansiedade quase identifica dos brasileiros o que isso significa nas suas repercussões num grande país como é este é que o capital manifesta a sua possibilidade de se deslocar instantaneamente por todo o planeta através de transações financeiras que não têm controle estatal e para as quais também não existe qualquer tipo de controle mundial o volume destas transações é de tal grandeza que o encargo mínimo 0,01% por cada transação criaria no mundo uma poupança suficiente para erradicar a pobreza de todos os países e de todos os condimentos por seu duro no fator de trabalho está disperso nas várias unidades e subunidades de produção essa dispersão torna-o ainda mais vulnerável do que o fora no início da industrialização já que adquiriu uma volatilidade inédita que nos escapa e é ele que vai ser penalizado se os resultados não forem desesperados os sindicatos não encontraram ainda forma de fazer face aos problemas novos que esta deslocalização maciça do trabalho necessariamente levanta ainda à montante ganha renovada importância e criação atual nesta casa o saber sujeito hoje a um regime de patentes que perverteu totalmente a decisão que levou à sua criação pretendia-se no início com uma patente proteger aquele que tiver uma ideia ideia provavelmente operacional ou garantir a propriedade intelectual hoje as patentes deformam totalmente o conceito de universalidade do saber que imagino seja cara a esta academia para o tornar uma coisa um bem de uso e sujeito por isso às leis de um mercado que é particularmente impiedoso e por que não dizê-lo imperialista basta lembrar que num dos ramos da indústria que proporcionalmente mais tem crescido nos últimos anos isto é ramo de indústria centrado na biotecnologia as patentes são reconhecidas não por uma entidade internacional para isso mandatada mas exclusivamente pelo organismo que nos Estados Unidos reconhece as patentes estamos aí faça um disfarce da globalização que atinge um dos valores mais profundos da civilização esse caráter universal do conhecimento essa partilha básica da consciência de nós sobre nós e sobre o que nos rodeia no cerne da equação industrial além das novas tecnologias um novo fator assume também uma dimensão de globalização e esse fator é a energia o crescimento das economias faz-se em grande parte na base de energia disponível ora tem sido amplamente demonstrado que a continuação nos países industrializados e a extensão a novas zonas geográficas por exemplo toda a China do uso dos combustíveis fósseis vão contribuir de forma decisiva para um efeito de estufa cujas consequências serão verdadeiras catástrofes com o desaparecimento de zonas postais tais como digo ao acaso o Bangladesh as ilhas do Pacífico a Holanda etc a globalização impõe neste domínio das fontes de energia um esforço global como a investigação sobre novas energias não poluentes e renováveis já em 89 numa conferência de peritos internacionais sobre energias renováveis que presidi era a unânima afirmação da viabilidade dessas energias a custo competitivo dentro de poucos anos desde desde que os Estados fizessem um esforço conjunto fonde em comum os recursos humanos e financeiros disponíveis para aquilo que seria o novo projeto Manhattan aos mais novos lembro que o projeto Manhattan foi o projeto americano que reuniu todos os investigadores sobre a radioatividade artificial nos Estados Unidos em 1940 e que esteve na base da fissão nuclear num trabalho realizado entre 92 e 95 pela Comissão Mundial Independente sobre a População e a Qualidade de Vida a que pertencemos a Dra. Rúdia Cardoso e eu a mesma recomendação é feita mas perante a inércia ou isolacionismo dos governos porque alguns investem grandes somas nesta investigação mas dentro de muros é aos cidadãos que cabe um papel decisivo a nova cidadania tem na formação do querer comum sobre a energia um dever moral inadiável já que o aumento do consumo de energia com os combustíveis fósseis põe diretamente em causa a possibilidade de sobrevivência das gerações futuras mas a equação industrial tem ainda dois vetores importantes à escala planetária refirmo não só ao produto final mas aos subprodutos e aos desperdícios duvido que tenha qualquer legitimidade para se implantar num país uma atividade industrial cujos subprodutos ou desperdícios afetam ou venham a afetar a vida humana por isso a reivindicação da transparência sobre as políticas industriais de cada país me parece também como uma dimensão da cidadania faço um parênteses para dizer que as políticas industriais foram consideradas pelo neoliberalismo dos anos 80 e princípios dos anos 90 como algo do passado dos anos 70 e 70 dos anos gloriosos do crescimento económico hoje e de novo invoco e é raro acontecer de fazê-lo de novo invoco o relatório deste ano do Banco Mundial para dizer que as políticas industriais são apesar da necessidade de investimentos estrangeiros em cada país do sul ou em cada país pobre como o meu são uma obrigatoriedade para qualquer governo consciente mas aí penso que a cidadania está ganhando força move-me ver no meu próprio país pequeno pobre a resistência que opõe à instalação de aterros de lixo ou incineradoras populações rurais com pouquíssimas polaridades e mesmo quando o presidente do município ou da junta de freguesia que é a nossa unidade mais pequena se deixam tentar pelas compensações oferecidas à localidade pelo poder central a população reage volteia à estrada impede a entrada no local escolhido até que o poder político central é obrigado a negociar esta é uma consciência de cidadania é uma consciência que nos faz dizer mas então para onde mandamos este lixo todo não temos para onde mandar se não temos para onde mandar vamos interrogar-nos o que é que nos leva a produzir todos estes desperdícios em cada componente técnica ou conceptual do processo produtivo espero tê-lo deixado claro a globalização exige assim a proteção a conservação a reabilitação da natureza a par de uma intenção inequívoca de respeito e promoção dos direitos humanos não só daqueles a quem se destinam os bens produzidos mas também daqueles que participam nas várias unidades em que se desdobra hoje a produção e não quereria deixar para um segundo plano como se for acessória as éticas do respeito da reverência da harmonia do cuidado com a natureza este conjunto de atitudes vejo associada uma cidadania que longe de se esgotar nos simples direitos cívicos e políticos dá aos direitos sociais económicos e culturais igual dignidade e importância mas mais do que isso é uma cidadania que alia aos direitos as responsabilidades que lhes são correlativas o processo produtivo não se basta a si próprio encontra-se sempre numa relação de complementariedade com o consumo todo o esquema de produção se encontra hoje embebido no marketing e a tal ponto que se pode legitimamente perguntar onde está o ponto de partida na produção ou no consumo interrogação que já tinha trabalhado o jovem Marx há muito mais de 100 anos se os esquemas de produção requerem uma nova abordagem e no plano político individual uma nova cidadania que dizer então dos padrões de consumo que invadem todo o planeta e deixam à porta mais de um quarto da humanidade em cada quatro de nós um não tem direito a comer eu quis dizer dizer o peso desses padrões de consumo pode dizer-se de uma forma comparativa também em poucas palavras e com alguns números o impacto o peso do impacto sobre os sistemas de suporte da vida de uma criança nascida nos Estados Unidos equivale a duas vezes o impacto de uma criança nascida na Suécia três vezes na Itália treze vezes no Brasil treze vezes no Brasil trinta e cinco vezes na Índia cento e quarenta vezes no Bangladesh em polui mais a terra os povos do Hemisfério Sul ou quem consome desta maneira estes números simbolizam também a imensa disparidade existente entre os povos isto apesar do crescimento económico a sua fundação as Nações Unidas pensavam poder acabar com a fome com o analfabetismo com tudo aquilo que depois passou a imputar-se à ordem colonial existente hoje há que reconhecer que as espadas não se transformaram em herados e no entanto e no entanto desde a segunda guerra mundial o crescimento económico tem sido impressionante assim o produto mundial cresceu quatro vezes em termos reais o produto industrial cresceu quarenta vezes o consumo de energia vinte vezes a produção de cereais três vezes o comércio exterior sete vezes e é interessante perguntar-nos eu fiquei muito emocionada com o número do comércio exterior do Brasil quando leio noção dele há dois dias é legítimo perguntar-nos porquê esta marginalidade de alguns relativamente a um comércio exterior que aumentou sete vezes em cinquenta anos simultaneamente aumenta de forma de forma trágica o número dos que aguentam aquilo que um amigo meu que foi grande amigo que está preso na Nigéria pelo ditador a Baixa o general Abazanjo foi chefe de estado e foi o único militar da África a dar o poder aos civis aquilo que ele costuma chamar a crueldade do simples peso da sobrevivência assim em 1970 pontam-se 944 milhões de pobres em 85 esse número passa a 1 bilhão e 156 milhões em 94 a 1 bilhão e 300 milhões este ano calcula-se que esse número terá passado a cerca de 1 bilhão e 500 milhões de pessoas mas deu-se entretanto uma radical transformação nas aspirações dos povos e dos seus dirigentes nos anos 70 procuravam-se vias de desenvolvimento endógeno e lembrou bem o professor Cândido Mendes a grande batalha da Unesco dentro endógeno era um desenvolvimento que devia ter em conta a matriz cultural que era da povo mas após a queda do comunismo passou-se abertamente à lógica do vencedor apenas um modelo guia a decisão política este modelo só aparentemente é parte da globalização na realidade ele é um caminho para a uniformização quando estamos aqui estamos vivendo num espaço que não é só este espaço estamos vivendo num espaço que é atravessado por mil autostradas da informação temos ao nosso esforço e o quisermos o que se está passando exatamente agora não na bolsa de Frankfurt que já fechou mas na bolsa de Tóquio que ainda está aberta basta-nos levantar a mão e agarrar com um sentido os outros a documentação que confirma ou invalida o que tenho estado a dizer aqui a comunicação é instantânea e global temos bem um exemplo disso na rapidez com que se repercutiu no Brasil a hecatombe financeira dos tigres asiáticos independentemente da análise de cada uma das medidas adotadas a rapidez com que o presidente e o governo brasileiros reagiram a este fenómeno mostra bem qual o tipo de liderança de que o mundo precisa e que o Brasil tem fizemos recentemente um exemplo de natureza muito diferente todos ao mesmo tempo imagino em diversos cantos do mundo assistimos com contida ou menos contida emoção ao funeral de uma jovem princesa com o encanto da sua beleza nos havia cativado sem que talvez o soubéssemos nesse dia e de cada vez que a BBC referia o número provável dos que seguiam o acontecimento senti com clara evidência que a globalização da informação torna real e compreensível aquilo que Teilhard de Chardin que formou imagino o pensamento de muitos de nós chamara há muitas décadas a noosfera isto é essa camada de humanos ligados entre si pelos fios invisíveis da realidade que envolve sem descontinuidade o planeta e que assim interactua com a atmosfera e com a biosfera ficou naturalmente de pé face a esta realidade que está aqui sem que possamos ver muitas interrogações fazer com tanta e muitas vezes contraditória informação como fazer face à sobrecarga efetiva e afetiva que representa será a indiferença seletiva o único modo de lidar com a abundância da informação acresce não é pouco importante dizê-lo que toda essa informação nos é dada sobretudo numa única língua a língua franca do nosso tempo o inglês por um lado com a omnipresença dessa língua o ser parte da nosfera é reforçado já que não é necessário passar por nenhum caminho de interpretação isto é muito importante talvez no Brasil isso não se sinta tanto uma vez que a nossa língua ocupa um espaço tão grande mas na Europa quando se está por exemplo no Parlamento Europeu como estivam em qualquer reunião de trabalho e se ouvem simultaneamente nós podemos falar a nossa língua mas tudo é vai aparecer aos ouvidos de outros num travesti que passa pelo francês para chegar ao dinamarquês ou que passa pelo grego para chegar ao alemão mas por outro efeito perverso usando uma só língua é subordinar o pensamento a um único molde de conceptualização e não posso sequer separar a globalização da informação das premissas que lhes estão subjacentes a liberdade de expressão como fundadora de um espírito democrático não se limitando mais a algumas nações mas verdadeiramente parte integrante de um espírito democrático exigido no mundo na sua totalidade a existência de uma sociedade civil mundial que filtra a informação que age com os instrumentos que ela fornece e que cria novas entidades de poder político sem suporte territorial a capacidade de descobrir em cada situação particular veiculada pela informação o que é universal apenas uma breve referência a cada um destes pontos estaremos nós de facto num mundo democrático significa numa realidade global a democracia representativa quem representa quem haverá contradição entre a democracia representativa tal como a conhecemos e o projeto corresponde ao mundo globalizado e fará sentido falar de projeto em termos nacionais e será ainda no monolitismo dos partidos políticos que se situa as alternativas ao modelo único onde está a legitimidade governamental nas relações de forças político-partidárias ou por exemplo na opinião pública como sugeriu há algum tempo o ex-primeiro-ministro da França Michel Rocard mas dado o caráter errático da opinião pública poderá dizer-se que a opinião das massas é um querer político como pretendeu Jean Baudrillard num mundo globalizado e interconectado julgo que o projeto surge das condições que garantem maior qualidade de vida no curto médio e longo prazo a cada grupo de seres humanos enquadrados pelo Estado-nação é nessa contínua passagem entre o global e o nacional que me parece que deverá intervir a sociedade civil mundial só ela pode garantir a mobilização de atores sociais que o possam também ser conscientemente num mundo globalizado é a sociedade civil como um todo que tem de desencadear o processo de implicação de conscientização que implica esse mundo é ela ainda que pode suscitar não só a intervenção nas instituições fundadoras de sociedades solidárias mas também estimular a formação de parcerias alianças coligações esta interação constante entre o que se passa à nossa volta e o vasto mundo não é fácil se põe a formação de uma cidadania capaz de descobrir o universal no particular porque o mundo globalizado não o experimentamos cotidianamente como um todo numa qualquer ilusão demiúrgica sobre nós mesmos e as nossas capacidades ao contrário do universal justaposto e óbvio como sempre o vivemos quando o vivemos é outro universal que procuramos para criar as pontes necessárias entre o local vivido e o global pensado permitam-me pedir uma ideia desse universal no particular tal como o viu e cito de novo Bernardo Soares no início dos anos 30 a essa globalidade universal que ele descreve de forma muito bela pergunta a ele mas que linguagem estilhaçada e babélica falaria ele quando descrevesse o elevador de Santa Justa é um elevador pequenino lá em Lisboa que vem do templo da Torre Eiffel etc a catedral de Rens os calções dos oavos a maneira como português se pronuncia a entrada dos montes estas coisas são acidentes da superfície podem sentir-se com o andar mas não com o sentir o que no elevador de Santa Justa é universal é a mecânica facilitando o mundo o que na catedral de Rens é verdade não é a catedral nem Rens mas a majestade religiosa dos edifícios consagrados ao conhecimento da profundeza da alma humana o que nos calções dos oavos é eterno é a ficção colorida dos trajes linguagem humana criando uma simplicidade social que é em seu modo uma nova nudez o que nas pronúncias locais é universal é o timbre caseiro das vozes de gente que vive espontânea a diversidade dos seres juntos a sucessão multicolor das maneiras as diferenças dos povos e a vasta variedade das nações parecia que estava a pensar no Brasil e concluo dizendo a revolta da natureza a terceira revolução industrial a informação instantânea ao constituírem alguns dos dados mais evidentes de um mundo globalizado requerem uma nova aprendizagem da cidadania liberta do contágio da vulgaridade para usar a outra expressão de Bernardo Soares a cidadania tem de responder às consequências da tendência para a fragmentação e para o individualismo que são de forma evidente o contraponto da globalização em ela aparece-me como necessário o conjunto de atitudes e valores de toda uma corrente filosófica de Hannah Arendt a Hans Jonas e a Manuel Nevinas considera como fazendo parte do princípio responsabilidade que nasce da consciência pessoal ser parte de uma no-esfera que só a era da globalização empresta suporte material que reconhecendo embora o estatuto de liberdade de cada indivíduo faz surgir essa liberdade da responsabilidade enquanto fundamento húntico do ser humano que nos fornece o quadro de valores com que podemos ser cidadãos conscientes e contemporâneos do nosso tempo não é dada nem espontânea essa responsabilidade a verter-se em cidadania em que se revela a importância metafísica do mais pequeno gesto requer a viagem ao centro das coisas e ao centro de nós mesmos a viagem aos outros lugares longínquos e a viagem à volta do nosso quarto a viagem ao que vagamente apenas intuímos e ao que realmente conhecemos com nossa inteligência nossas sensações nossos afetos por isso diz ainda Bernardo Soares há grande por fazer se tivermos alma com que ter paz teremos alma minhas senhoras e meus senhores se a temos e como pensar que não teremos neste país único na sua grandeza se a temos então teremos paz e assim aqui e agora no mundo globalizado que é o nosso a cidadania se cumpre inteira muito obrigada eu poderia dizer, eu falo em meu nome, mas poderia pedir, eu acho que todos me emprestam as suas vozes para que eu possa dizer-lhe que foi uma beleza. Teve o peso de uma aula inaugural, aquietou-nos e inquietou-nos ao mesmo tempo, mas certamente fez-nos pensar muito, agora e sempre. Muitíssimo obrigada pelas palavras, pela aposta no futuro, pela esperança que deposita e nós, brasileiros, estamos sempre associados, porque paira sobre nós, no nosso coração, essa belíssima língua portuguesa. Estamos orgulhosos de ter entre nós uma mulher com seu perfil, com a sua densidade, com a sua importância. Muitíssimo obrigada, Maria de Lourdes Pintacilbo. Ao encerrar esse nosso encontro, e quero agradecer muitíssimo a presença dos senhores acadêmicos, agradecer a presença do nosso agraciado doutor Carlos Paz, consul-geral de Portugal, que nos ajudou tanto, assim como todas as grandes autoridades portuguesas nos ajudaram a celebrar o nosso primeiro centenário, dia 20 de julho. Pedimos-lhe que faça, por favor, chegar ao presidente de Portugal, ao primeiro-ministro e às demais autoridades, a nossa medalha centenária. Quero agradecer muitíssimo também ao doutor Antônio Gomes da Costa, que tem sido muito amigo nosso, inclusive, não estou cobrando porque a iniciativa foi sua, o laurel que foi já otorgado à Academia Brasileira de Letras e que queremos muito receber, porque prezamos muito a sua instituição e o seu trabalho à frente dessa instituição. Agradecer a presença de todos os senhores e o secretário-geral, e outra vez dizer-lhes que foi uma maravilha tê-la aqui e devo dizer-lhes que ela veio com o coração aberto. Foi uma convidada magnífica que aceitou aderir às nossas celebrações com júbilo, com grandeza, inclusive com uma extremada humildade que me deixou ainda mais encantada por ela. Muitíssimo obrigada, Maria de Lourdes Pinto Sancigo, e declaro encerrada essa sessão. Muito obrigada. 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 Obrigada.